Você vive num mercado do qual você tem que estar constantemente procurando inovação para que o seu cliente se sinta satisfeito e com vontade de voltar ao seu estabelecimento. Então, inovar é importante. Eu sou Antônio Domingos da Silva, sou empresário há oito anos. Como eu sou cearense, eu visitei uma sapeucaria no Ceará e trouxe o modelo de lá para cá, adaptando ao local e à nossa região. Até eu conhecer o Ale, não tinha aquela vontade nem motivação para fazer cursos. Com seus acompanhamentos, seus ensinamentos, todos os cursos que vinham, a minha agente vinha aqui, me orientava, me incentivava e eu comecei a enxergar o mercado como ele deveria ser enxergado. As oficinas que eles trazem aqui para capacitar a gente na parte de gerenciamento financeiro, recursos humanos, cálculo de dígula técnica do produto, calcular quanto é o custo do devido produto. Nós ampliamos o local, criamos um espaço para criança, que é o espaço PITS. Compramos um carro adaptado para o nosso negócio, tipo furgão. Transformamos a cozinha, inovando a cozinha, deixando ela aberta ao público, quem quiser ver. O antes a gente era pequeno, era pouco. A gente tinha capacidade de atender 20 mesas. Hoje nós colocamos 40, no final de semana, 50 mesas. Aumentamos também o fluxo, aumentamos o mix do nosso cardápio e geramos mais emprego para que possamos atender essa demanda. E a gente, para poder estar no mercado, nós teremos que procurar capacitar para inovar. Procurando o SEBRAE, os cursos, os seus agentes, e não ter vergonha, não ter preguiça para ir em busca da sua capacitação.